Março, novos programas na Rede Minas, estreias. Mulheres, uma construção coletiva, diversidades, histórias, reflexos e anseios das mulheres. Quinta, 17 de março, 8 da noite. E para a criançada, um programa cheio de surpresas, feito para e pelas crianças. Quero apresentar a Praça Iornal do Gutiérrez. Seria muito bom ter a Praça de volta. Jornal das Crianças, estreia sexta, dia 18, no Jornal Minas, primeira edição. Sou 60, domingo, dia 20, às 9 e meia da manhã. Para envelhecer bem, é preciso ter competência. Patrimônio Cultural, Saúde e Tecnologia Social. 21 de março, 8 da noite, está de volta ao Brasil das Gerais. Março, novos programas na Rede Minas. 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 Março, novos programas na Rede Minas.